Produção DJ Dato Sempre esperto com o olho grande Seu recalque não passa é de vidro Porque meu sucesso é diamante De sonata na imigrantes Sentindo a praia grande Com a loira e a morena E bala vira, vamos adiante Na humildade vamos adiante Persistindo a todo instante Quem me protege é o meu Deus E eu agradeço a todo instante Persistente, menos chapa quente Mandando sempre consciente Cantando eu vou cantando E alegrando muita gente Cantando eu vou cantando E alegrando muita gente Plantaram bem pra colher lá na frente Mandando sempre consciente Na voz é o dos chaves E tá ligado, a chapa é quente Devagar nós vai chegar Pouco a pouco nós vai impressionar E pros que duvidou Fica suave que nós vai chegar Plantar o bem pra colher lá frente Mandando sempre consciente Na voz é o dos chaves E tá ligado, a chapa é quente Devagar nós vai chegar Pouco a pouco nós vai impressionar E pros que duvidou Fica suave que nós vai chegar Se tem a pra vida mudar Buscando sempre melhorar Foco, silêncio e trabalho Mas sempre tem um querendo atrasar Com fé em Deus vamos continuar Esquecer que passamos sufoco Olhando as nossas conquistas Como valeu a pena o nosso esforço Alguns querem admirar Outros já querem atrasar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Sei que sou muito novinho Mas no alto do topo gosto de ostentar Obrigado.